Fala corredores, tudo bem? Voltei, tomei os passos de novo pra mim E hoje eu vim fazer o review do Stratomic da 361 Aquele que eu mostrei da outra vez, lembra? Vou pegar pra vocês verem Bom, aqui está ele Continua lindo, né? Esse tênis, ele é a estrela da temporada da marca 361 Ele foi construído sobre uma plataforma clássica Porém, seu design é moderno Ele foi inspirado nas garras de uma pantera Como se ela estivesse abraçando o pé Ele é indicado pra todos os tipos de treinos Curtos, longos, treinos de rotina, né? Isso devido ao seu amortecimento Isso ocorre devido à tecnologia Quick Fun Que aparece tanto no solado, quanto na entressola e na paulilha O cabedal é uma peça única em mesh Isso permite com que ele acomode melhor o pé E evite o atrito, gerando maior conforto A língua, ela é anatômica e acolchoada Assim como o contraforte Que ele é acolchoado E ele ainda tem esse 3, que é reflexivo aqui atrás Ah, um detalhe, eu esqueci de falar O cabedal, ele é respirável E o solado antiderrapante Possui esses sucos que melhoram a aderência ao solo Então vamos falar da parte técnica do tênis Ele é pra pisada neutra O peso dele, segundo o fabricante É de 330 gramas, o masculino O feminino tem 274 gramas A numeração do feminino é de 34 a 39 E o masculino de 39 a 44 O drop é de 8 milímetros o masculino E de 7,5 o feminino Eu vou deixar descrito o site onde você encontra desse tênis pra comprar o seu E agora eu vou falar das minhas impressões O que de fato eu achei desse tênis Bom, ele é leve, é confortável, é bonito Me surpreendeu Eu confesso que quando ele chegou Eu pensei que ele fosse me machucar Por causa do contraforte aqui Ser alto Sabe aquele lugar que a gente sempre tem, um caminho e tal Eu achei que ele fosse me dar um Não machucou A primeira vez que eu o calcei Eu senti ele apertar um pouco o meu pé Essa impressão passou muito rápido Porque logo de cara eu me adaptei a ele E ele se adaptou ao meu pé Então passou a ser um conforto absurdo É como se eu não tivesse calção de um tênis E eu queria aproveitar pra agradecer os comentários Eu pedi que vocês comentassem, dar-se dicas Pra gente conversar nos comentários do vídeo anterior Aliás, se quiserem fazer isso nesse Eu vou adorar E um dos comentários foi que ele esquentava Eu prestei bastante atenção nisso Eu não achei que ele esquenta E olha que eu treinei aqui no Rio de Janeiro Então vocês pensam, estava calor? Muito calor Tinha dias de muito calor Mas não esquentou Ficou dentro do normal de qualquer tênis Pelo menos para mim, tá? Bom, isso foi a minha opinião Sobre o Extratomic da 361 Eu gostaria de saber a sua opinião Deixa aqui nos comentários Me conta o que vocês estão achando As observações que vocês têm E se quiserem novos vídeos para mulheres Deixe também nos comentários Que eu volto, tomo conta de novo E aí a gente conversa mais um pouquinho Quero mais uma vez agradecer a 361 pelo presente Eu gostei muito do tênis E ó, tá aprovado Se gostou do vídeo, dá aquele joinha Compartilhe com o amigo corredor Compartilhe com a amiga corredora Siga nosso programa nas mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é Programa e Quilometragem com K E não deixe de marcar a hashtag Programa e Quilometragem Para que você possa aparecer no nosso mural Se inscreva no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo mais vídeos Vídeos inclusive para a mulherada E ao se inscrever Não deixe de marcar o sininho de notificação Para que sempre que um vídeo nosso saia Você seja notificado Nossos vídeos por padrão Saem às segundas-feiras às 7h30 Só que esporadicamente É lançado um novo vídeo ao longo da semana Para que você saiba disso É importante ter o sininho de notificação E até o próximo vídeo Tchau Tchau